E o passarinho me contou Que hoje você vai lá pra igrejinha E o pior que eu também vou Já bati no rádio do Jotinha Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Vou sarrar, quando eu chegar lá, as bebê Vai jogar, se apaixonar, se me ver Vou sarrar, quando eu chegar lá, as bebê Vai jogar Se apaixonar, se me ver Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Vai sentar pra mim e pros moleque Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Aê, quem é fã, aplaude E quem odeia, assiste de camarote DJ Porres, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Desce, com as amigas mexe Só não se esquece Vai sentar pra mim e pros moleque Vem de quarto por quarenta e oito E a favela vai tocar